Gente, hoje é segunda-feira por aqui e a casa tá daquele jeito, sabe? Eu agora eu tô assim, final de semana, pode cair a casa que eu não tô nem aí, eu não tô mais fazendo serviço de casa, uma coisa ou outra eu faço, entendeu? Assim, faço uma comida, se precisar, que agora os meninos também tão... Então, tipo assim, me deram folga, sabe? No domingo, sábado e domingo. Então, às vezes eu faço, não é sempre. Então, eu tô deixando a casa a Deus dará, então essa casa tá daquele jeito, sabe? E hoje eu tô cheia de coisa pra fazer, mas eu tô feliz, porque descansei no sábado e no domingo e vou mostrar a zona que tá aqui e eu abri aqui também, porque eu lavei a cozinha e eu quero mostrar pra vocês uma passadeira que eu comprei e chegou. Vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Ó, eu tô organizando, ali tá a passadeira, roupa que eu já recolhi do varal, as cadeiras que eu já botei pra cá, porque eu aspirei pra lá, mas tem mais roupa aqui, sofá tá uma bagunça, tudo pro alto, roupa pra lavar, roupa na máquina já lavando, mais roupa ali pra lavar e vambora. Agora, vou mostrar pra vocês agora a passadeira, pra vocês verem. Então, gente, como sempre, eu comprei ela no Mercado Livre, né? Porque onde você encontra tudo, é no Mercado Livre. E eu acho que o Mercado Livre já tava na hora já de começar a enxergar, né? Uma blogueira pequena que faz bastante propaganda pra ele de graça, né? Então, ela é assim, ó. É bem bonita, gente. Tô gostando já. Pelo site eu achei ela linda, sabe? Eu quero ela... Com esse pano aqui. Esses paninhos assim mais grossos, sabe? Que dá pra gente lavar na máquina. Porque eu não quero trabalho não, gente. Não quero trabalho, tô ficando velha, não boba. Ah, mentira, que a passadeira é assim. Ih, gente, veio errado. Ah, não, ela é assim mesmo. É grande. Nossa, eu não sabia que ela era tão larga assim, não. Olha. Se bem que eu não medi, né? Informava que era 70 centímetros, né? Mas eu nem medi nada, só... Vi que era 2 metros e um... Acho que é 2,40. Depois eu boto a medida direitinho aí pra vocês. Aí eu comprei no Mercado Livre. Vou ver se eu deixo o link aí pra vocês. Se eu enxercer, me cobrem, tá bom? Ó, o preço dela é esse aqui, ó. Deixa eu tampar meus dados, né? Peraí, gente. O preço dela é esse, ó. 92,90, tá? Depois, qualquer coisa na hora da edição, eu boto direitinho aí pra vocês a metragem, preço. E se eu esquecer o link, vocês me lembrem. Aí eu vou botar ali na cozinha, que eu já lavei a cozinha. Aí eu quero muito botar ela lá no lugar. Nossa, mas ela é muito larga, gente. Não achei que era tão larga assim, não. Mas tá bom, tá ótimo. Gostei. Vou botar lá pra vocês virem. Vou botar lá pra vocês virem. Me digam, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu achei ela bem largona, sabe? Mas o que vocês acharam? Eu achei que ficou bom, gente. O que vocês acham? Me falem aí. Aí tem mais duas que eu comprei também, mas é lá pros quartos. Aí depois que elas chegarem, eu mostro pra vocês. Coloquei aquela passadeirazinha ali, ó, gente. Mas futuramente eu vou comprar uma menor pra se colocar ali. Do mesmo coisa, sabe? Pra fazer conjunto. E vou ver se eu compro outra daqui. Ignorem o barulho, tá? Da panela de pressão que tá fazendo feijão. E vou botar lá pra vocês. E vou botar aqui. Mais uma comprinha, gente, que eu tava esperando também. Os tapetinhos que eu comprei. Eu ia botar lá no quarto. Mas eu acho que eu vou continuar colocando na cozinha. Porque eu gostei bastante dessas passadeiras. Porque elas são bem grandonas, sabe? Gente, eu não me lembrava que a cor era essa. Pra mim a cor era no estilo meio cinza. Mas tá ótima. Achei ela bem bonita, ó. Ela inteira isso. Gostei. Eu gostei da preta. É no mesmo lugar que eu comprei a preta. Que eu já mostrei pra vocês. Aí, no mesmo dia que eu comprei a preta, eu comprei essa daqui. Só que a preta chegou primeiro. E depois chegou essa daqui, tá bom? Gostei. Achei bem bonita. O que vocês acharam? Deixa eu ligar o flash que ali tá escuro. Ó, como é que ela é bonitinha. Aí eu forrei pra ficar bonitinho. Eu adoro o tapete, gente, em casa. Porque eu acho que o tapete, ele conserva mais as coisas limpas, sabe? E aqui, por ser porcelanato, suja muito esse chão. E você vê logo, sabe? Então eu quero ficar pelo menos um dia sem limpar. Aí eu procuro limpar um dia sim, um dia não, sabe? E no meu caso, que eu tenho bicho também, aí complica tudo, sabe? Por isso que eu deixo também meu mope já ali, ó. Com uma água. Porque Arthur é danado pra mijar aqui embaixo desse armário aqui. E às vezes ele vem pra cá também, ó. Então assim, gente. A vida é isso aí, né? Cada um com as suas lutas. E depois eu vou trocar tudo, sabe? Mas a princípio eu gostei. O que vocês acharam? Gente, vou aproveitar que eu vou tirar esses lençóis aqui. E vou mostrar pra vocês, tá? A qualidade deles. Eu vou só dar uma lavada pra tirar a goma, sabe? No rápido mesmo da máquina. E vou botar eles lá e vou mostrar pra vocês o material, tá? Ó. Quando eu peguei lá, eu achei que era quatro peças. Não li, sabe? Mas são três peças. Mas mesmo assim tá valendo. O valor tá bom. Olha, gente, que fronha maravilhosa. 100% algodão mesmo. Muito boa. Muito boa mesmo. Adorei. Aí são duas fronhas, tá? E o lençol. Graça, né? É assim de pó. Eu vi logo esse lençol. Me encantei logo. E é king, né, gente? Coisas king que são caras, sabe? Então eu gostei bastante. Eu queria que tivesse mais estampa, que aí eu traria até mais. Eu traria mais uns três aí. Não precisava comprar mais lençol. Porque eu comprei uns anos passados, né? Só que eu dei mole, botei ele ali no ferro do coisa e acabei rasgando meu lençol. Novinho. Agora, dessa vez, eu não tô fazendo mais isso, né? Ó. Maravilhoso material, gente. Maravilhoso mesmo. Aí deixa eu abrir esse aqui junto com vocês também. Todo mundo sabe, né? Até que é uma marca muito antiga, que todo mundo sabe que ela é boa, né? Ó. Muito bom, gente. Aprovadíssimo. Se você tem algum carrefour aí perto da sua casa, vai lá dar uma olhada. Que às vezes aí também tá em promoção, né? Que eu acredito que deve ser coisa nacional, né? Não acredito que deva ser só no Rio, não. Eu gostei mais do de poá, sabe? Da estampa de poá. Mas essa aqui também é bonita, ó. Ela é... A fronha é assim, né? Colorida. Mas o lençol em si, ele é liso, tá? Tá vendo? Muito bonito. E king, né? Tem que ressaltar que é king, né? Adorei. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou botar agora pra bater. Pra jogar no varal, que amanhã mesmo eu já quero botar na minha cama. Segundo dia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Música Música Olha que graça, gente! Esse lençol de poá que eu mostrei pra vocês. Lavei ontem, já botei hoje na cama. Eu achei que ficou muito lindo, gente. O que vocês acharam? Eu adorei. Achei uma gracinha eles assim. Fico imaginando quando tiver minha cabeceira ali. O quarto todo ajeitadinho, bonitinho, com as paredes direitinha. Decoração pra cá, decoração pra lá. Vai ficar ótimo, né? Me digam o que vocês acharam. Eu adorei, gente, esse lençolzinho de poá. Tá? Sinceramente, achei uma graça. Muito bonitinho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Isso com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, curte, comenta, se inscreve no canal. Que isso ajuda demais aqui na divulgação do canal e do nosso trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!